Futuro de Léo Ortiz, homenagem a Gabriel Barbosa, provável escalação e as garantias que o Flamengo pediu ao Corinthians pelo goleiro Hugo Souza. Saudação de Rubro Negro, levando na área, trazendo notícias do Flamengo. Então vem, vem comigo torcedor Rubro Negro, que hoje tem Mengão clássico no Maracanã às 8 horas da noite. E eu já vou iniciar falando aqui sobre o Léo Ortiz, isso porque em meio ao intenso foco na busca por títulos significativa nesta temporada, a diretoria do Flamengo está atenta às movimentações do mercado. A preocupação surge principalmente ao perceber que seus jogadores estão se tornando alvos cobiçados por clubes europeus. O zagueiro Léo Ortiz, que recentemente se juntou ao elenco, passou a ser observado de perto pela Juventus da Itália. Com a próxima janela de transferência se aproximando, sob o comando do Felipe Luiz, ele tem atuado em sua posição original. Mas hoje vai ter alterações, vou falar pra você torcedor Rubro Negro. Ao contrário do período em que jogava como volante na direção do ex-técnico Tite, a cada partido o Ortiz tem mostrado sua relevância em campo. Destacando-se pela qualidade nos passes e pela solidez defensiva. Devido a isso, há planos imediatos para negociar o atleta. Apesar do interesse europeu, o Ortiz expressou sua vontade em permanecer na Gávea. O defensor está comprometido com o Flamengo e deseja continuar vestindo o manto sagrado por um bom tempo. Vale mencionar que sua multa rescisória é fixada em 100 milhões de euros. Aproximadamente 616 milhões de reais. O que proporciona uma maior tranquilidade à diretoria do Flamengo, que compreende que o desafio de encontrar um jogador com suas características, especialmente considerando as dificuldades enfrentadas na sua contratação. O Flamengo, com certeza, está fazendo o certo. Foi muito difícil tirar o Léo Ortiz do Hédigo Bragantino. Essa novela que se estendeu por muito tempo conseguiu. E essa multa aí é para dizer assim, esse aqui eu não vendo. Uma multa absurda dessa? Acredito que a Juventus não tente nem pense em tirar o Léo Ortiz do nosso Flamengo. E a vontade do jogador melhor ainda é continuar aqui no nosso Mengão. Hoje tem Flamengo e Fluminense às 8 horas da noite. Já falei isso para vocês no início do vídeo. E temos que ter muita atenção. Por quê? Temos jogadores pendurados. Jogadores esses que vão entrar como titular hoje no jogo. Flamengo enfrenta o Fluminense. Trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. E a equipe rubro-negra conta com sete jogadores pendurados. Isso mesmo, que eu sabia o rubro-negro? Sete. Quatro deles vão estar jogando como titular hoje. Que precisam ter cautela. Arrascaeta vai ficar no banco. Léo Ortiz, linha. Gabigol, linha. Léo Pereira, linha. Bruno Henrique, linha. Alan, eu não sei. Carlinhos, banco. Alerta nesses jogadores. Porque todos esses jogadores estão com o cartão amarelo. Se tomar o segundo cartão, eles não jogam o próximo jogo no Brasileirão. Então vamos ter atenção no jogo de hoje. Porque o próximo confronto é um confronto contra o Juventude. Um confronto difícil. É difícil ganhar do Juventude. É um time complicado. Então perder jogadores hoje no jogo contra o Fluminense. Que é um jogo pegado. É um clássico. Fla-flu. Vai estar com casa cheia. Tem que ter os nervos ali controlados. Eu sei que é difícil. Mas para não tomar o próximo cartão amarelo. Que pode deixar fora um jogador importante para esse próximo jogo contra o Juventude. Tá bom? Então apenas o Arrascaeto Carlinhos não deve ser escalado. Mas o Alan vai ser escalado sim. Lembrando aqui que eu acabei de ter essa pequena lembrança da escalação que eu vou falar para vocês agora. Porque a provável escalação do nosso Mengão, do Filipinho, para o jogo de hoje, no Maracanã, é no gol. O goleiro Rossi. A linha de zaga do Mengão, com Wesley na lateral direita. Na zaga, com Léo Pereira e Fabrício Bruno. Lateral esquerda, Alexandro. Meio de campo, com a volância, com Léo Ortiz e o Alan. Os dois pendurados. E meio de campo, ali, armador, com Carlos Alcaraz. No ataque, nós teremos o trio de ataque com o Michael Robozinho, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol. Gostou da escalação, torcedor Brunelho? Deixe aqui nos comentários o seu comentário. Ele é muito importante aqui para o canal. Homenagens serão prestadas hoje também ao Gabriel Barbosa. Já que estamos tocando no assunto aí de Gabigol no ataque. E também que ele está com o cartão amarelo. Tem que vigiar para não tomar o segundo cartão amarelo. Hoje, quinta-feira, dia 17, durante esse confronto contra o Fluminense, vai se realizar uma homenagem ao Gabigol. Que, recentemente, alcançou a marca impressionante de 300 jogos com manto rubro-negro. A diretoria do clube está presente para celebrar este marco significativo. Vai ser aquela celebração onde entra uma camisa com os 300 ali, os pais do Gabriel Barbosa, a presidência do Flamengo. Ele vai dar uma volta ali, com certeza, com a placa para a torcida aplaudir o Gabriel. E não é qualquer coisa, né, galera? São 300 jogos. O Gabriel Barbosa está indo há seis temporadas dentro do Flamengo. Então, deve sim ser comemorado. Vamos ver o que vai ser essa comemoração no início do jogo do nosso Mengão hoje no Maracanã. Cara, eu estou muito ansioso, cara. Essa data FIFA... Vou falar para vocês, irmão. Deixa a gente, mano, pilhado. Porque, cara, eu fico pensando assim... Cara, não tem nada para mim fazer. Mano, cadê o jogo do Flamengo? Que é a única coisa que me interte dentro desse mundo futebolístico. É o jogo do Flamengo para aliviar o estresse. Agora, o que vai acontecer? Data FIFA. Graças a Deus acabou e agora Mengão está de volta. E vamos que vamos, Mengão, porque é isso. Para finalizar o vídeo de hoje, vou falar sobre a negociação que vem se arrastando com a contratação de Hugo Souza pelo Corinthians. O Flamengo comunicou ao Corinthians quais garantias financeiras seriam aceitáveis para a diretoria do Flamengo pelo goleiro Hugo Souza. O Clube Paulista propôs utilizar um contrato de publicidade com a Braz, novamente assegurada pelo pagamento ao Flamengo. Caso o Corinthians não honrasse o pagamento, a Braz se comprometeria a repassar esse valor ao Flamengo. No entanto, após experiências negativas com a falta de pagamento referente ao Mateuzinho pela mesma financiadora Braz, o Flamengo se mostrou cauteloso e não aceitou essa proposta. As garantias, via de contrato com a Brax, não garantem ao Flamengo um recebimento imediato. O que significa que a transação só ocorreria quando a Brax efetuasse o pagamento dos futuros ao Corinthians, o que destimula o Clube Carioca a avançar as negociações com o Corinthians. Dessa forma, conforme a jornalista Raíssa Simplício trouxe, o Corinthians precisaria apresentar garantias bancárias. Não querem garantias vindas de uma empresa assim como a Brax. O Flamengo quer garantias bancárias. E assim, o Flamengo entende que poderá sim concretizar o acordo com o Corinthians e selar a venda de Hugo Souza. Essa novela vem se estendendo, se eu não me engano, já há mais duas semanas antecedentes ao jogo de domingo. Domingo tem o jogo, o segundo jogo, o jogo da volta da Copa do Brasil. E aí, o Flamengo está nessa penúria junto ao Corinthians, se vende ou não vende, se aceita ou não aceita. O só, só o que eu sei é que o Corinthians vai pagar mais 500 mil reais ao Flamengo para poder escalar o goleiro Hugo Souza para o jogo de domingo da Copa do Brasil. Enquanto isso, o Flamengo ainda continua analisando as propostas. E quando acabar esse jogo, o último jogo da Copa do Brasil, o jogo da volta contra o Corinthians, as diretorias irão sentar para tentar entrar em um acordo possível para que isso acabe bem. Hugo Souza já relatou a sua vontade de continuar dentro do Corinthians e o Flamengo não se sabe ainda o que quer da vida. Eu, se fosse a diretoria, não negociaria mais com o Corinthians e não deixava também eles com o Hugo Souza. Hugo Souza está muito valorizado. Trazia o garoto de volta, o garoto Neneca, e transferia ele para outro clube, até mesmo um clube europeu. Tem o Leixões, Leixões de Portugal. Sei que é um clube da segunda divisão de Portugal, mas é um clube que tem visibilidade europeia. E lá ele poderia se deslanchar e ir para um clube maior. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Eu só estou aqui especulando. Até porque, além de trazer notícias para vocês, eu também sou torcedor. Quero ver sempre o bem do meu clube. E você, o que você decidiria nesse futuro de Hugo Souza e Flamengo, Corinthians e essa patata-paiada toda que está acontecendo em relação à contratação do jogador? Deixe aqui nos comentários. O seu comentário é muito importante. E se você que está me assistindo agora chegou até o final desse vídeo, compartilhe para a nação. Se inscreva aqui na página. Acione o sino das notificações. E é claro, deixe aquele like maroto aqui no vídeo. Saudações, Jogos Negros. Um ótimo jogo para a gente. Ah, lembrando, deixe aqui o placar de vocês também. O meu placar hoje, 2x0, Mengão, mais 3 pontos. E a gente afunda cada vez mais o Fluminense para a zona de rebaixamento. Para mim está ótimo. Então deixe também o placar de vocês aqui do jogo de hoje. Saudações, Jogos Negros. Fiquem todos com Deus. Fui, família. Fui, família. Fui, família. Fui, família. A CIDADE NO BRASIL